Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mister Spencer Locações de trajes para festas Descontos especiais para comissões de formatura 30266668 O Armazém Fornari reuniu seus parceiros e amigos para comemorar todo o sucesso na Casa Cor e realizou um delicioso coquetel que você começa a acompanhar a partir desse instante Algumas empresas participantes da Casa Cor reuniram profissionais, clientes e fornecedores num gostoso coquetel O Armazém Fornari, presente em 25 ambientes trouxe para prestigiar o evento representantes da Vidrotil e Solarium que ficaram muito satisfeitos com o resultado final Vidrotil é uma empresa nacional tem 62 anos de mercado e tenho o prazer de estar presente aqui na primeira Casa Cor, no Mato Grosso do Sul nós estamos participando com 5 ambientes esse ano, junto com a Fornari que é o nosso representante local e para nós é um privilégio poder estar presente em ambientes tão lindos não deixa nada para outros estados por ser a primeira, realmente está uma coisa muito linda eu visitei os ambientes realmente estou super satisfeito com o resultado da Vidrotil, enfim, dos profissionais que estão participando e para nós, realmente, só desejo sucesso para todo o pessoal Solarium está presente em dois ambientes na sua parceria com o Armazém Fornari é um representante exclusivo no estado do Mato Grosso do Sul e para nós é uma grande satisfação estar aqui nesse primeiro Casa Cor Campo Grande Silvana não poupou elogios a todos os profissionais que estão presentes na primeira Casa Cor de Campo Grande Silvana, lógico, o Armazém Fornari, uma das maiores referências em decoração de Campo Grande não poderia estar ausente da Casa Cor como que você está vendo essa Casa Cor pela primeira vez em Campo Grande? Olha, nós estamos vendo a Casa Cor com ótimos olhos porque nós estamos participando a gente, assim, abraçou a ideia da Casa Cor que é um evento muito importante para Campo Grande a gente está participando em 25 ambientes temos, assim, plena satisfação porque os profissionais que foram nossos parceiros corresponderam muito bem valorizando muito nossos produtos que a gente trabalha muito com o especificador que faz os projetos estamos nos projetos e nós estamos muito contentes com o que foi retribuído o que foi valorizado os produtos que tem no Armazém Fornari que a gente sabe que nós temos muitos produtos diferenciados então nós estamos muito satisfeitos com os profissionais todos não só os que foram nossos parceiros porque não dava para participar de todos mas todos, assim, teve uma receptividade muito grande são excelentes Campo Grande está de parabéns por ter profissionais no nível que estão na Casa Cor Gostaria de agradecer a sua visita convidar para acessar outras matérias em nosso site e lembrar que a transmissão e hospedagem é de responsabilidade da Top Internet Festas e Eventos TV Há sete anos Você e todo mundo vê